Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 16 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês não vão encontrar o link pra esse vídeo, gente. Porque na verdade eu recebi esse vídeo agora de um amigo meu pelo WhatsApp. Quero mandar um alô pra Wellington, pra esposa dele, a Angélica. Vão ser papais, parabéns. Tá vindo aí, né? Bom, e aí ele me passou esse vídeo, eu achei interessante e resolvi publicar ele aqui no canal. Mostrar pra vocês a situação que se encontra o nosso Brasil com essas medidas arbitrárias de fecharem os comércios. O povo de bem tá preso dentro de casa. Os bandidos estão à solta nas ruas. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte-se nas notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Quem puder dar uma forcinha pra gente, poder ajudar o canal, a gente agradece muito pelo apoio e pelo carinho de vocês, tá bom? Quem não puder, assiste o vídeo que tá valendo. Vamos lá, passo aqui pra vocês. Ah, controle daqui. Desculpa, gente. Foi mal. Vamos lá? Olá, minha gente. Eu tô aqui hoje na minha loja aqui em Aracaju. Fazendo um registro muito triste, lamentável. O que tá acontecendo hoje aqui em Sergipe, especialmente aqui em Aracaju, onde hoje tive a triste notícia de ver a minha loja que foi saqueada por marginais, bandidos, que estão se aproveitando de nós empresários, que as lojas estão fechadas, comércio parado, funcionários em casa, e os bandidos na rua, roubando, saqueando, destruindo nosso patrimônio. E esses políticos arbitrares, sacanas, não resolvem o problema, botam as pessoas presas em casa enquanto os bandidos estão na rua aprontando. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é na Rua Larejeiras. Filma pra cá. Rua Larejeiras. Ali tem a Rua Lagarto. E logo à frente, tem aqui, vem pra cá. Aqui, ali, ó, o centro. Esse vídeo aqui é pra mostrar ao governador do Estado de Sergipe, irresponsável, incompetente, sacanas, dissimulados, que estão fazendo com que nós estejamos perdendo um pouco daquilo que construímos, sofrido, porque a nossa vida não é fácil, vocês pensam que é fácil. E a gente vem sofrendo, porque vocês, irresponsáveis, governador do Sergipe, prefeito de Aracaju e tantos outros, que concordam com essa palhaçada de ficar em casa e com os bandidos estão na rua, soltando bandidos, marginais, e nós sofrendo. Vocês são dissimulados, irresponsáveis, incompetentes. É o que vocês são. Vocês estão trazendo o caos pra nós. Eu já demiti dois aqui, vou demitir mais dois, vou fechar. Porque eu não tenho como manter isso aqui, até porque eu não posso manter segurança 24 horas, porque a gente já tem um prejuízo, amargando o prejuízo. E vocês que estão no conforto do seu acaso, com sua segurança, governador, que é dissimulado, eu vou repetir, dissimulado, irresponsável, incompetente. Certo? E nós estamos aqui, vem pra cá pra você filmar. Vem cá. Porque essa rua aqui, olha, a gente fecha cinco e meia da tarde. Aqui, essa rua toda, a gente fecha cinco e meia. Porque se a gente passar mais de cinco e meia, é prejuízo. Eu já tive funcionário aqui, eu já tive funcionário aqui, que foi roubado na frente da loja. Porque a gente não pode passar de cinco e meia não, porque os bandidos passam por aqui. E a gente não tem segurança. Agora você cerca o agente dentro de casa, prende a gente dentro de casa, e quando os bandidos estão na rua, e você não conforta sua casa com sua segurança e carro blindado, você é irresponsável, governador. Você é irresponsável, é um dissimulado. Incompetente. Sacanas. Vocês são sacanas. Vem cá pra você ver aí. Filma aqui o chão. Aí. Essa é a situação. Olha lá. Tá? Filma agora a parte de cima, por onde aqui o bandido entrou, o marginal entrou. Tá aí você vendo aí, por onde eles entraram, subiram à frente da minha loja, saquearam, quebraram, entraram, destruíam um pouco do patrimônio. Tá aí. Filma aqui também, Samuel. Filma aí. Esse é o resultado que vocês estão vendo. Vamos aqui pra cá agora, pra você ver o que eu tinha que pisar no caixa. Não tinha dinheiro, claro, porque as lojas estão fechadas. Mas, vem cá pra você filmar. Filme um pouco a parte de cima aqui. Vamos lá. Esse é o resultado, gente. Vamos ver os computadores. Demos só, mas olha aí. O que fizeram aqui, um pouco do que fizeram. Tá aqui, ó. Caixa arrombado, gavetas, mercadoria no chão. É isso aqui que vocês estão provocando. irresponsáveis, sacanas. Vocês não estão preocupados com as pessoas, não. Vocês estão preocupados em fazer politicagem, seu banco, sua raça de corja. Raça de corja, irresponsável, dissimulados, patéticos, idiotas, imbecis, incompetentes, irresponsáveis. É o que vocês são. Porque vocês não estão dando segurança ao povo de bem e estão soltando bandidos que vocês não prendem os bandidos. e agora nós estamos amargando o prejuízo porque a gente não consegue estar nos nossos estabelecimentos lutando para ganhar o pão de cada dia. Os funcionários também estão aí sendo demitidos em massa. E vocês, irresponsavelmente, não estão fazendo seu papel de casa. Não estão fazendo. Prefeito de Aracaju, prefeito dos interiores, enquanto o povo está se aglomerando em fila de supermercado, fila de bancos, fila de naveira, vocês estão dizendo que as nós, os pequenos empresários que são os responsáveis, a gente tem que se levantar, a gente não pode ficar aceitando a palhaçada desse bando de vagabundos que estão só causando prejuízo para a nossa nação. Agora eu vou dar um recado. Presidente Bolsonaro, você foi eleito para resolver o problema da nação. Se você não resolver, se você não arrascar as calças que você veste, o povo vai tirar você também. Porque esse bando de irresponsáveis que estão aí só causando prejuízo, e você não está tomando, você tem que tomar atitude, o povo colocou. Você aí para resolver, se você for com o placento com esses aí, vai ser pior. Porque vai chegar uma hora e o que o caos será pior. Certo? Nós estamos vendo um monte de palhaçada aí. É aumento de imposto que não teve aqui em Aracaju, que aí o prefeito querendo cobrar placas de publicidade, certo? Aumentando a carga tributária aqui em Aracaju, em Sergipe. O imposto aumentou na época de Jacques Barreto, hospital do câncer não tem, para o invés de pegar o dinheiro não resolveram e nós estamos aqui amargando o prejuízo. Provavelmente, eu vou fechar essa lógica porque eu não tenho como mais ficar. Você viu o prejuízo? Agora uma coisa é certa, eu não tiro uma palavra do que eu estou dizendo. Você pode até me empreender, governador. Agora você é irresponsável e sua raça. O Sergipe tem oito deputados federais. Até agora, um não chegou para ajudar os empresários que é quem mantém os empregos. porque se esse negócio aqui fechar, serão muitas famílias desempregadas. Porque vocês dizem que os patrões é quem massacra, quem persegue, é quem humilha funcionar, só quer pensar no lucro. A coisa é assim, não vem empresário, não tem empregados. E aí eu quero ver onde é que vai ter. Tá bom? É essa a realidade. Nós temos 24 deputados estaduais, não tem um que ajuda os empresários nesse momento. Nós temos uma CDL, nós temos uma SESI e um Fé Comércio que são aparelhados pelo Estado porque todos eles têm cargo no governo ou em algum estatal ou em alguma autarquia e não respondem. Os empresários estão a mercer da sorte. Nós estamos a mercer da sorte porque nós não conseguimos mais trabalhar porque o governador colocou aí um decreto que se fizer carreata vai ser preso. Se manifestar vai ser preso. Você vai no sinal. É uma infinidade de carros parados porque o povo não tem que fazer aglomeração de carros. Agora, uma carreata não pode faltar. Eu quero saber onde é que nós vamos para que país é esse, que Estado é esse que está sendo destruído por essa raça. E aí ele termina o vídeo, finaliza o vídeo, gente. Está aí. A indignação de um trabalhador, de um empresário. Você vê que isso daqui, gente, reflete o contrário do que a esquerda prega o tempo inteiro. O que a esquerda diz? Que os empresários são os maus. Que os empresários é quem massacram. Como ele me falou que massacram os trabalhadores, os empregados. Agora, vejam. Agora, vocês estão tendo a oportunidade de ver o que acontece se o governo não investe adequadamente em empresários. Um empresário baixa as portas ali. Mais de 10 pessoas são mandadas embora. Mais de 10 pessoas são mandadas embora. Por quê? Porque sem os empresários não tem emprego. Sem empresário não tem emprego. O PT passou o tempo inteiro jogando um contra o outro. Empregado contra empresário. Só que agora, gente, nós estamos abrindo os nossos olhos. A indignação do cara ali, qual é a indignação? Bandidos a solta nas ruas. Invadindo loja, roubando, isso pode. sai uma mulher e senta numa praça, a polícia vem e prende. A polícia vem e prende. E os bandidos que assaltaram esse homem? Onde é que estão? Que destruíram ali o patrimônio do cara. O cara trabalhou a vida inteira ali pra conquistar aquilo? Pra ações irresponsáveis de governadores, pra ações irresponsáveis de governadores, manda tudo por água abaixo. Trabalho de uma vida. No final ali, ele dá um aperto no Bolsonaro e é compreensível, gente. É compreensível. É compreensível. Ele pede uma postura do presidente que, infelizmente, o presidente não pode tomar por conta do aparelhamento que existe hoje. Por conta do congressista. E até tá na prerrogativa dele, mas o que adianta um homem fazer algo quando você tem onze sentados na justiça e mais quinhentos e doze no congresso, aonde a maioria desses quinhentos e doze são corruptos, alinhados com esse tipo de ideologia? Fica difícil. Pra vocês terem uma ideia, o presidente Bolsonaro, só porque comentou uma pergunta que fizeram sobre a questão de estado de sítio, que está na Constituição Federal, a OAB caiu de pau em cima, entraram até no STF impedindo que o presidente pudesse decretar acima dos governadores. E, é claro, o senhor Alexandre de Moraes foi lá e aceitou. Então fica difícil do presidente trabalhar quando nós temos o aparelhamento do sistema muito bem organizado pela esquerda. O presidente está fazendo o que pode, dentro do que lhe é permitido, em meio a esse covil de lobos. Mas ele está fazendo a parte dele. Mas eu compreendo a postura do cara e ele não está errado, não. O cara está desesperado, gente. Vocês ouviram ali o vídeo? Tem criança ali pertinho, filhos dele, gente. O cara é pai de família. O cara é pai de família. O cara é um cidadão honrado, trabalhador. Eu achei bacana no vídeo dele que, diferente de outros vídeos que pregam o caos, esse cara mostrou o endereço, mostrou a localidade, mostrou o ponto exatamente aonde ele estava, que é para qualquer pessoa poder conferir. Porque tem alguns vídeos rodando aí que o cara fala as coisas, mas não mostra nada, não diz nada, não diz aonde é, não diz quem é. Só fala, não, hoje. Hoje aconteceu isso na loja, ali no comércio, mas não dá o endereço, não dá nada. Agora, esse cara mostrou tudo direitinho para quem quiser conferir. E ele põe ali uma realidade que é, infelizmente, é um fato. Governos estão soltando bandido às pincas para isso, gente. Para assaltar o cidadão de bem. Uma carreata não pode, que é um direito de protesto do camarada, não pode, é preso. O bandido entra na loja do cara e fica por isso mesmo. Afeta a vida dele, afeta a vida da família, afeta a vida dos empregados, dos familiares, desses empregados, mas fica por isso mesmo. Esse é o nosso Brasil. Isso é o que está gerando essa política do isolamento. O isolamento social, na forma que ele está sendo aplicado, não está beneficiando absolutamente ninguém, a não ser a politicagem. a não ser a politicagem. Está aí, gente, o vídeo. Agradeço o meu amigo Wellington por ter mandado. A gente precisa divulgar isso. Infelizmente, eu queria poder mandar isso para... Eu vou publicar, eu vou publicar esse vídeo no canal daqui a pouquinho, para quem quiser poder compartilhar. Eu vou primeiro publicar esse vídeo que eu fiz agora, em seguida vou publicar esse vídeo ali. Tá bom? E aí? Vocês compartilhem. Gente, compartilhem. Compartilhem esses vídeos. Isso tem que... As pessoas precisam ver o que está acontecendo no Brasil. É triste, mas é a realidade. Canal Brasil Notícias. Estou indo, galera. A gente volta daqui a pouco com mais. Eu ia fazer até uma matéria, mas depois eu faço.